Opa! E ele vai ver menino com a mulher desse tipo Rola não, rola não, diz em cana saia dessa Eu tô cansado do seu lero, quero é mais, é custe o som O seu carro tá muito velho E o seu moleque é trevido, vai cantar E diz em cana saia dessa Tô cansado do seu lero, quero é mais O seu carro tá muito velho E o seu moleque é trevido, vai cantar Ei, Anderson, tá preparado, tá? Se for na foto, se joga! Esse não é um cara chato, nunca diz muito obrigado Nem dá raza pra ninguém O bichão, vaca barato, toma carro emprestado Dinheiro ele não tem Eu acho que ele tá se achando Só porque eu estou olhando, pensa que eu tá doido Aí ele vai ver menino com a mulher que pode, é custe, não pode Rola não, rola não, diz em cana saia dessa É que vai cantar O seu carro tá muito velho O seu carro, simbora, simbora Desça, sai, desça, sai, desça É que a trevido vai cantar O seu carro tá muito velho Simbora, swing Diretamente o ar livre Swing, swing, swing do cor Tô preparado, pode se jogar, bichão Eu acho que ele tá se achando Só porque eu estou olhando, pensa que eu estou afim Aí ele vai ver menino com a mulher que desce, simbora Rola não, rola não, diz em cana saia dessa Eu tô cansado do seu naro, cara, mas é curtição O seu carro tá muito velho E seu moleque atrevido vai cantar E diz em cana saia dessa Eu tô cansado do seu naro, cara, mas é curtição O seu carro tá muito velho E seu moleque atrevido vai cantar Ei, ô, bruxão Ei, menino Presta atenção, serviço, rapaz 99, 7, 6, 10 Sabe aprovações Alô, Martone, 99, 9, 9, 4, 10, 14 E mil aprovações com a gente Vamos, Timor Ei, tá, ô, buchinho Bora, tio Bora, gorrinha 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 E diz pra mim E não me chame, não, viu? Não me chame, não, que eu vou Não me chame, não, viu? Não me chame, não, que eu vou E não me chame, não, viu? Não me chame, não, que eu vou Não me chame, não, viu? Não me chame, não, que eu vou Eita, que suíde bom Ei, olha que balanço massa E a galera sente som Quando o swing passa Me diz Eita que swing bom Olha que balanço massa E a galera sente som Quando o swing passa Vai Fala gente A galera vem dançando, vem curtindo esse som Tem gente que gosta, tem gente que não Pra gente que bota é cantar com o coração É claro que sim, claro que não Claro que sim, claro que não Venha, 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 venha Venha, venha, venha O foda gente A galera vem dançando, vem curtindo esse som Tem gente que gosta, tem gente que não Pra gente que bota é cantar com o coração Claro que sim, claro que não Claro que sim, claro que não Vem, vem, vem Venha, 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 venha Tá preparado? Pode se jogar! Presta atenção no serviço irresponsável E rica, não é o risco, 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 é o risco Não me chame não que eu vou Eita que swing bom, olha que balança massa, e a galera sente o som, quando o tiaguinho passa vai Eita que swing bom, olha que balança massa, e a galera sente o som, quando o tiaguinho passa vai E o forro da gente é o forro do amor A galera vem dançando, vem gostindo desse som Tem gente que gosta, tem gente que não A gente que importa é cantar com o coração Claro que sim, claro que não Claro que sim, claro que não Bora Venha, 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 venha Venha, 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 venha 99276610 Para o Tadeu 99941014 Alô Martúlio M.A. Promoções Ligue em contato Opa, vamos embora Essa vai toda o especial do amigo Ranieri Lá de Teresina, peixe coração, Ranieri Vem comigo a senhora Eu digo dava na cara, dava no bumbum Dava na boquinha, ele pede o dor Dava na cara, dava no bumbum Dava na boquinha, querendo fazer amor Dava na cara, dava no bumbum Dava na boquinha, ele pede o dor Dava na cara, dava no bumbum Dava na boquinha, querendo Olha que ele é safado e gosta de apanhar E diz que gosta tudo na hora de amar Apanha pra dormir, apanha pra acordar Apanha todo dia, toda hora sem parar Eu tenho que bater pra ele não brigar É tudo diferente, seu remédio apanha safado Tava na cara, tava no mamô Tava na boquinha, ele perde o dor Tava na cara, tava no mamô Tava na boquinha, quero... Para que tava, que tava na cara Tava no mamô, tava na boquinha, ele perde o dor Tava na cara, tava no mamô Tava na boquinha, quero... Eu não aguento mais esse homem Fica que gosta dele na hora de amar O povo tá na rua, já está desconfiando Pensando que eu bato com ciúme de mulher Não todo mundo pensa que eu sou uma mão mulher Mas ninguém sabe o safado que ele é Tava na cara, tava no mamô Tava na boquinha, ele perde o dor Tava na cara, tava no mamô Tava na boquinha, quero... Para que tava na cara Tava no mamô Tava na boquinha, ele perde o dor Tava na cara, tava no mamô Tava na boquinha, querendo... Fazer amor Tava na boquinha, querendo... Tava na boquinha, querendo... Olha que ele é safado e gosta de apanhar E diz que gosta todo na hora de amar Apoia pra dormir, apoia pra acordar A manhã todo dia, toda hora se parar Eu tenho que bater pra ele não brigar É tudo diferente, seu remédio apanha safado Toma! Dava na cara, Dava no momô, Dava na boquinha, ele pede e eu tomo Toma! Dava na cara, Dava no momô, Dava na boquinha querendo Toma! Dava na cara, Dava no momô, Dava na boquinha, ele pede e eu tomo Dava na cara, Dava no momô, Dava na boquinha querendo Eu não aguento mais esse homem E quer que eu vá dar nele e faça tudo o que quiser O povo tá na rua, já está desconfiando Pensando que eu bato com ciúmes de mulher Todo mundo pensa que eu sou uma mulher Mas ninguém sabe, o cachorro apanha safado Dava na cara, Dava no momô, Dava na boquinha, ele pede e eu tomo Dava na cara, Dava no momô, Dava na boquinha querendo Dava na cara, Dava na cara, Dava no momô, Dava na boquinha querendo Dava na cara, Dava na cara, Dava no momô, Dava na boquinha querendo Se for o nosso ringado Eu for o nosso ringado do Brasil Ei menino, tá preparado, tá? Pode se jogar É boa, é boa, é boa Olha que pi, 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 sou é miriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto, gasto, eu gasto meu dinheiro Não é na conta de ninguém Olha que pi, 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 sou é miriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto, gasto, eu gasto meu dinheiro Não é na conta de ninguém Só chega em casa, tudo de brilhante Só chega em casa, tudo de brilhante A mulher se reclamando Me chamando de safado Deixa de besteira, mulher Não é na conta de ninguém Olha que pi, 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 sou é miriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto, gasto, eu gasto meu dinheiro Não é na conta de ninguém Olha que pi, 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 sou é miriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto, 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 eu gasto meu dinheiro Eu gasto, gasto, gasto Eita, sanfoneiro, é malva Ela não chorou Direto também de lugar livre Olha que pi, 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 vi Eu sou é miriteiro Eu sou raparigueiro Eu gasto, gasto, eu gasto meu dinheiro Não é na conta de ninguém Olha que pi, 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 sou é miriteiro Sou raparigueiro, gasto, gasto Eu gasto meu dinheiro, né, da conta de ninguém Só chego em casa todo dia Embriagado a mulher se reclamando e chamando E deixa de besteira, mulher Eu não aguento mais E vai, vai, vai Pra casa do caralho Bi, 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 sou é miriteiro Eu sou raparigueiro, gasto, gasto Eu gasto meu dinheiro, né, da conta de ninguém Olha aqui, bi, 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 sou é miriteiro Eu sou raparigueiro, gasto, gasto, gasto Eu gasto meu dinheiro, né, da conta de ninguém Mais uma! Alô, viu, doqueira? FM 93 Toda a hora da chave até o FM Alô, Biserrão, Alô, B Mais sucesso na sua vida E aí, de music Agora não dá, não Vamos embora Bate, 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 bate Vem comigo assim, papai Vem comigo assim, ó E mamãe toca, papai dança E mamãe toca, papai dança E mamãe toca, papai dança E mamãe toca A festa da Paidegua Tá muito legal Pense no forró Quando se dança E todo mundo tá dançando É sensacional E tem no suíço E o povo a balançar A festa da Paidegua Tá muito legal Quando a suíço toca O povo se levanta Ninguém fica parado Até a mãe dele vai dançar Olha, menino Quando a suíço toca Todo mundo se levanta Ninguém fica parado E vem começar E arrepia, suíca O que eu quero ver E arrepia, bota aí pra arremescer Arrepia, suíca O que eu quero ver E arrepia, bota aí pra arremescer E mamãe toca, papai dança 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 Simbola, suíca Ei, vencedor especial pro papai Vem papai dançar, vem Agostinho Betão A festa da Paidegua Tá muito legal Vê se no forró Quando se dança E todo mundo se agita É sensacional E tem o suíço E o povo abalançar A festa da Paidegua Tá muito legal Vê se no forró Onde se dança O mundo tá dançando É sensacional E tem o suíço E o povo abalançar Quando a suíço toca O povo se levanta Ninguém fica parado Até a mãe do menino vai dançar Sempre o suíço toca O povo se levanta Ninguém fica parado Até a mãe do menino vai dançar E vem comigo assim, Zé Carlos Arrepia, suíca Eu quero ver dança Zé Carlos Arrepia, bota aí pra revexer Arrepia, suíca Eu quero ver Arrepia, arrepia Vem cá, papai, vem cá E mamãe toca, papai dança Dança, papai dança E mamãe toca, 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 se bora! Eita, suíque, bom danado, menino É suíque do forró, o viva, a caçulinha do Ceará, viu? Alô, tio Luiz, alô, gesto, hein, Rioski? Diretamente do ar livre, bala livre Vai lá, segundinho! Eita, alô, Danielson, Gilberto do Instação Ei, gatinha linda, tá afim de dançar Chegou a nova onda, você vai se amarrar Deixa de lero, lero e venha logo pra cá Segura minha mão que agora eu vou te ensinar Ei, gatinha linda, tá afim de dançar Chegou a nova onda, você vai se amarrar Chega de lero, lero e venha logo pra cá Segura minha mão que agora eu vou te ensinar Agarre e beija, bora, curte e vem dançar Agarre e beija, bora, bebê, farria Agarre e beija, e deixa as coisas pra lá Swing do forró, agora vai tocar Agarre e beija, bora, bebê, farria Agarre e beija, bora, curte e vem dançar Agarre e beija, e deixa as coisas pra lá Lulu na batera, vai! Eita! Eita! Alô, Paulo, faria essa Bahia com a gente Descanso, guerreiro! Ei, gatinha linda, tá afim de dançar Chegou a nova onda, você vai se amarrar Chega de lero, lero e venha logo pra cá Segura minha mão que agora eu vou te ensinar Ei, gatinha linda, tá afim de dançar Chegou a nova onda, você vai se amarrar Chega de lero, lero e venha logo pra cá Segura minha mão que agora eu vou Agarre e beija, bora, curte e vem dançar Agarre e beija, bora, bebê, farria Agarre e beija, e deixa as coisas pra lá Lulu na batera, vai! Agarre e beija, bora, curte e vem dançar Agarre e beija, bora, bebê, farria Agarre e beija, e deixa as coisas pra lá Lulu na batera, vai! E não, Vidal, velho, fã, tudo Sua e do fã! Ar livre, ar livre! Opa! Vai ser na marra, viu, bichão? Direto a ver, ar livre! Vamos, se morra! Ser na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até com os meus defeitos Vai ser na marra, tem que ser Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Vai ser na marra, não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até com os meus defeitos Vai ser na marra, tem que ser Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Não penso que eu tô por cima Quando eu quero alguma coisa Eu toco qualquer parada Não penso que eu sou menina Quando eu quero alguma coisa Eu fico na chocada Você vai ver, você vai ver Vou fazer tudo para conquistar você Vai me amar, vou me pegar Te quero agora e não há tempo a perder Você na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até com os meus defeitos Você na marra tem que ser Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Você na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até com os meus defeitos Você na marra tem que ser Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Você na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até com os meus defeitos Você na marra tem que ser Peço um alto, tá na vida e eu vou derrubar você Você na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até com os meus defeitos Você não amarra, tem que ser Peso alta na mira e eu vou derrubar você Não pense que eu tô com cima quando eu quero alguma coisa Eu tô na parada Não pense que eu sou menina quando eu quero alguma coisa Eu fico na chocada, viu? Você vai ver, você vai ver Vou fazer tudo para conquistar você Vai me amar, vou me entregar Se quer agora e não bater, vou perder Você não amarra, não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até com os meus defeitos Você não amarra, tem que ser Peso alta na mira e eu vou derrubar você Você não amarra, não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até com os meus defeitos Você não amarra, tem que ser Peso alta na mira e eu vou derrubar você Ei, menino, tem que ser não amarra, viu? É o swing do forró, meu filho Presta atenção, serviço irresponsável Opa! Nada que você quiser Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender No coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte que vencer Mas sem você Tenho que me acostumar Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, você aprontou Ah, você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Ah, diz que você me maltratasse mais Ah, diz que meu coração ficasse mais Querido que nem gira, queima roupa E nunca mais soubesse a embriagar A outra alguém Você nunca me amou Você não deu valor Faz que chorar É nossa despedida Você nunca me amou Você nunca me amou Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir De uma vez A minha vida Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, você aprontou Ah, você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Ah, diz que você me maltratasse mais Ah, diz que meu coração ficasse mais Querido que nem gira, queima roupa E nunca mais soubesse a embriagar A outra alguém Você nunca me amou Você não deu valor Faz que chorar É nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Você só me enganou Mas quis chorar É nossa despedida Você nunca me amou Você nunca me amou Você nunca me amou Você não deu valor De sumir de uma vez De sumir de uma vez A minha vida Ah, ah, ah Swing do forró